pessoal mais um produto aqui adquirido pelo aliexpress esse aqui veio da suécia vou fazer o unboxing aqui previamente eu já violei o lacre aqui veio nesse plástico sem nenhum nenhum amortecimento plástico simples mesmo super frágil e o equipamento é esse é um transferidor de grau para torque angular é de meia polegada já veio com a chave aqui onde você vai colocar a chave para fazer o aperto vai colocar nessa posição aqui vai definir o grau que você quer dar o torque né aqui tem uma foto dele e nada mais só veio o instrumento mesmo e nenhuma orientação de uso como a ideia aqui é só fazer o unboxing então aqui está o mais um um componente vindo de uma compra internacional veio tranquilamente sem problemas tanto do transporte internacional como aqui dos correios não veio extraviado nem nada até agora tranquilo aqui embaixo você vai colocar um soquete macho ou fêmea dependendo da cabeça do parafuso que você vai apertar e aqui em cima você vai colocar aquela chavezinha específica é como se fosse um torquímetro mas só que é de ângulo ok então é isso espero que tenham gostado do unboxing você que gosta de mecânica se não conhecia você que é leigo também na área se não conhecia passa a conhecer o transferidor de grau para torque angular beleza é uma forma por exemplo de você vai retirar aquela tampinha do comando de válvulas do motor do seu carro e para recolocar você precisa apertar de forma igual é todos os parafusos né tem que dar o mesmo torque então isso aqui serve para vocês fazerem esse tipo de procedimento de substituição de junta e etc beleza um grande abraço aí até a próxima